De volta com o nosso SBT Interior, primeira edição, com os destaques do nosso portal de notícias, SBT Interior.com, que está sempre muito bem atualizado com as informações não só da região, como também do Brasil e do mundo. Um dos destaques aqui, pessoal, é o caso de uma mulher de 25 anos que teve um problemão, viu? Foi colocar silicone aí no bumbum e acabou morrendo, foi no interior de São Paulo. Tem informações também de uma história que está bombando aqui na internet, começou aqui na TV. Começou, inclusive, no Bem na Hora, uma vovó super antenada, viu? Ela curte muito o videogame. Para quem não assistiu, vale a pena conferir aqui a reportagem que a nossa equipe do portal SBT Interior.com preparou e vale também rever a reportagem para a televisão, que é muito legal. É um exemplo para todos nós, viu? É um exemplo para todos nós que, às vezes, muito mais jovens, não temos disposição, não temos vontade de nada e quando a gente lê uma história como essa, é sempre muito legal. Tem também, pessoal, notícia boa vindo aí do governo do Estado, né? É uma parceria entre o governo de São Paulo e o Banco do Brasil, o Brasil firmou um acordo de um aporte de R$ 1,3 bilhão em investimentos públicos. Foi assinado aí entre o governador João Doria, o presidente do Banco do Brasil, o Rubem Novaes, lá no Palácio dos Bandeirantes. Essa meta prioritária, pessoal, é ampliar essa capacidade de investimento para os 645 municípios aqui do interior de São Paulo. Tem uma série de formas aí de investimentos, inclusive, pessoal, para investimentos de curto e médio prazo, né? Ou seja, as cidades aqui do Estado já devem sentir isso de maneira um pouco mais rápida, viu? Todos os detalhes aqui dessa parceria estão previstas aqui no nosso portal de notícias. Tem também a questão do patrocínio, do financiamento, inclusive, do ajuda de verba, melhor dizendo, para a reforma do Museu do Ipiranga em São Paulo, que é um dos principais museus aqui do Estado de São Paulo. Quem não conhece, o museu está fechado desde 2013, né, por conta de problemas estruturais e a previsão é que nos próximos anos ele reabra totalmente remodelado, totalmente novo, também com a ajuda de parcerias como essa. É aquela, a gente cobra, a gente fica em cima dos órgãos públicos para que eles usem nosso direito da maneira correta, mas quando tem também coisas positivas, iniciativas positivas, a gente compartilha também aqui na tela do SBT. Então acessa lá, sbteinterior.com e fique sempre muito bem informado.